O presidente interino do Irã se reuniu com o comitê que vai organizar as eleições no país em até 50 dias. O grupo, não é, Yasbek, deixou claro que o país vai seguir adiante, mesmo após a morte do presidente nesse acidente de helicóptero. O que a gente sabe, Yasbek, até este momento, sobre essa transição de poder? Oi, Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. O vice-presidente de Ibrahim Raisi, que é Mohamed Mokhber, ele foi nomeado o presidente interino. Ele que é um político conservador e que atuou em grandes conglomerados iranianos e é considerado também um forte aliado do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele fez essa reunião com o gabinete hoje, acompanhado inclusive de uma foto de Raisi, para falar sobre os próximos passos e sobre essa transição, então, no Irã. E também o Ayatollah Ali Khamenei, numa declaração, disse que agora Mokhber deve se reunir junto com os chefes do legislativo, do judiciário, para realizar as eleições para um novo presidente dentro de 50 dias, que é o que prevê a Constituição iraniana. Agora, falando sobre esse vice-presidente interino, Elisa, ele ocupou altos cargos em grandes empresas iranianas ligadas ao governo do Irã, que não são diretamente empresas estatais, mas que são acusadas, inclusive, por países e potências ocidentais de financiar o governo iraniano, de financiar grupos terroristas, inclusive duas das empresas em que o vice-presidente interino, que assumiu o poder no lugar de Raisi, agora, como presidente interino. Ele já trabalhou em duas empresas, uma delas, inclusive, que o Tesouro Americano disse que canalizou parte do dinheiro para a Guarda Revolucionária iraniana e também para atividades envolvidas em terrorismo, e também trabalhou em um banco que, segundo o Tesouro Americano e também a União Europeia, é responsável por financiar o programa nuclear iraniano, que o Irã nega que esteja sendo usado para uma possível utilização ou para uma possível confecção de uma arma nuclear. Então, esse é um ponto falando sobre esse vice-presidente interino que assume agora no Irã. E aí, o que os especialistas dizem é que, mesmo com a convocação dessas eleições, que devem acontecer em 50 dias, quem comanda o país e quem dita as regras no país é o líder supremo, é o Ayatollah Ali Khamenei, lembrando que o Irã é uma república islâmica, a monarquia foi derrubada no país em 79, o Ayatollah Ali Khamenei governa o país desde 89, e ele é quem dá a última palavra. Então, já havia uma previsão de uma sucessão, já que ele tem 85 anos e tem a saúde debilitada, então, o que os especialistas dizem é que, mesmo com essa transição de poder, não deve haver uma mudança muito grande em dois pontos-chave da política iraniana, da política externa iraniana, que são o seu programa nuclear e o temor de que o Irã continue fazendo o enriquecimento nuclear, e também a sua posição em relação aos grupos islâmicos considerados radicais, como, por exemplo, o Hamas, o Hezbollah e o Soutis no Iêmen. Volto com você, Elisa.